Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a Madrid no meu canal. Então, rapaziada, mano, eu vou fazer o react da Lei do Retorno 2, rapaziada. Olha, mano, Lei do Retorno 2, mano. MC Ariel, MC Don Juan, GR6, né? E DJ Pedro. DJ Pedro é o meu xará, né? Parceiro. Parceiro não, que eu conheço ele, mas é brabo. É DJ Pedro, então é brabo. É brabo demais esse DJ. Admiro demais todos os DJs. Eu acho os DJs muito foda, tá ligado? E, rapaziada, mano, vamos reagir. Lei do Retorno, tá ligado, rapaziada? Mano, sem palavras com esses dois. Ariel e Don Juan juntos. Vamos ver como é que tá a situação? Rapaziada, escreve no meu canal se você não for inscrito. Deixa o likezão, que é muito importante. Me segue lá no meu Instagram, que tá fixado aqui nos meus comentários. Tem também na minha descrição. Me segue lá, me ajuda, vai até 10 canal. E 10 canal aqui no meu canal. E é isso, rapaziada, vamos que vamos fazer o react, vem? Vamos que vamos, rapaziada. Vamos ver como é que tá essa pedrada. DJ Pedro! Tá ligado? É o Dan Juan, o Ariel. Ah, 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 ah. Então vai. Veneno é falar mal da vida dos outros. Muito feio, feio. É ganância aí pros olho. Gordo, puxa o freio. Foutro reforçado, eu tô chupo. Pros decalcado, embaralhado, organizado. Hoje eu sei. Tem quem é quem, amenizei o barato que tá com o tempo. Até aprender que tu deu um momento. Então tá perdendo, eu tô sem sentimento. É por culpa, entender. Desabedegui. Desabedegui. Tô aí, reagir. Vigância eu não quero mais. Agora é puro lazer. Vai! Ah, 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 ah. Eu vou ter que relembrar. Vou marcar de ver, não me rir, vou comer, abandonar. Oh, 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 oh. Não posso me apaixonar. Outra não me fez sorrir. Outra já me fez chorar. Ah, 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 ah. Eu vou ter que relembrar. Vou marcar de ver, não rir, vou comer, abandonar. Oh, 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 oh. Não posso me apaixonar. Outra não me fez sorrir. Outra já me fez chorar. Pra chavear, eu vou com a da Gold. Label, vacada na que o lobo da foice é doze, Jordan Vipo. Me perguntaram do meu coração, não sei qual é o paradeiro. Deve se encontrar por algum bailão enteado num balde de gelo. Ah, 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 eu vou ter que relembrar. Vou marcar de ver, não rir, vou comer, abandonar. Oh, 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 oh. Não posso me apaixonar. Outra não me fez sorrir. Outra já me fez chorar. Ah, 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 ah. Eu vou ter que relembrar. Vou marcar de ver, não rir, vou comer, abandonar. Não posso me apaixonar. Outra não me fez sorrir. Outra já me fez. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. Pena é falar mal da vida dos outros, muito feio, feio, reganança. E pros olho, gordo, poxa o freio. Fucro, reforçado, eu tô chucro. Pusei calcado, embaralhado, organizado. Hoje eu sei que é que é que é. A menina é barata e tá com tempo. Até aprender que tudo é o momento. Então tá pesado, eu tô sem sentimento. É pouco pra entender. Desabir, regue, tô aí, reagir. Vingança eu não quero não. Agora é só pular, cê. Vai! Ah, eu vou ter que lembrar. Vou marcar de ver, não rir, vou comer, abandonar. Oh, não posso me apaixonar. Outra não me fez sorrir. Outra já me fez. Ah, eu vou ter que lembrar. Vou marcar de ver, não rir, vou comer, abandonar. Oh, não posso me apaixonar. Outra não me fez sorrir. Outra já me fez chorar. Pra chave, eu vou com a da Code. Pago, label. Marcada, neck, com o logo da Poice, doze, Jordan, vapor. Me perguntaram do meu coração, não sei qual é o paradeiro. Deve tá por algum bailão, enterrado no balde de gênero. Ah, eu vou ter que lembrar. Vou marcar de ver, não rir, vou comer, abandonar. Oh, não posso me apaixonar. Outra não me fez sorrir. Outra já me fez chorar. Ah, eu vou ter que lembrar. Vou marcar de ver, não rir, vou comer, abandonar. Oh, não posso me apaixonar. Outra não me fez sorrir. Outra já me fez chorar. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. Vai mesmo com a dificuldade, vai ter um monte de perrapado, vai ter um monte de vacilão que vai querer ver seu mal. Que vai falar pra você uma opinião, querendo que você aceite, pensando que é pro seu bem, mas na real é pro seu mal. E a frase que é pra levar é uma frase curta, que o trabalho duro ganha até do talento, tá ligado? O funk é um espaço pra todos, não tem exceção de ninguém, tá ligado? Onde vocês pisarem, se vocês tiverem a humildade de saber chegar, vocês vão ser bem-vindos e vão ser bem-vindos. E se vocês se unirem ainda então, aí... Rapaziada, mano, muito foda, tá ligado? A última parte dos dois falando. E é isso, né, rapaziada? A música precisa mais de união, na minha opinião, né, rapaziada? A música inteira, independente de qual... O funk, trap, rap, pagoda, vários ritmos. Todos... Acho que a música precisa de mais união. Se todos fossem unidos, rapaziada, eu... Eu faria uma aposta com vocês, que é ter muito mais explosão de música aí. Muita música mais estourada, tá ligado? Mas, rapaziada, mano, eles passaram uma visão muito foda. O Dom Juan e o Ariel. Gostei demais. E é isso, realmente, vai ter vários amigos aí que vão te passar um conselho, mas não é um conselho certo, tá ligado? Então, na minha opinião, rapaziada, você tem que seguir o teu sonho. É, às vezes a gente tem que abrir mão das coisas que a gente mais gosta pra realizar nosso sonho. Mas pense no futuro, que lá no futuro você possa estar bem, você possa estar com a casa nova, com a sua família. E isso é o mais importante, né, rapaziada? Ver a família bem, ver todo mundo feliz, sorrindo, é muito foda. E, mano, Lei do Retorno 2, gostei demais, muito foda, mano, tá ligado? Muito foda. Como eles mudaram, tá ligado? Muito foda. E, no aparte do vídeo aqui que apareceu, a Lei do Retorno 1, tá ligado? Apareceu atrás deles, mano, muito foda também, não tem o que falar. O Ariel e o Don Juan sempre me surpreendendo. O Ariel sabe como chegar na música e o Don Juan também sabe como chegar na música. Então, os dois parece que foram feitas pra cantar junto, tá ligado? O DJ Pedro, um monstro, tá ligado? Meu Deus, ele é muito brabo, mano, sinceramente. Melhor, muito brabo, muito brabo. É o Pedro, né, meu xará, pô, tá ligado? Muito brabo. Mano, muito foda, eu gostei demais. E pega essa visão que ele passou no final da música aí, porque é muito importante vocês ouvirem isso. Até mesmo vocês que querem ser em si agora, é muito importante vocês ouvirem isso. Porque é uma coisa foda, né, rapaziada? Às vezes a gente ouve o conselho de uma pessoa, às vezes ouve o conselho de outra. E às vezes os dois estão dando o conselho errado pra vocês. Aí vocês têm que ouvir da pessoa certa, tá ligado? Que é a sua mãe ou o seu pai, entendeu, rapaziada? Que são a única pessoa que vão te dar um conselho verdadeiro, rapaziada. Então é isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais, deixa o likezão. Se inscreve no meu canal se você não for inscrito. Valeu, rapaziada. Ah, antes, se inscreve lá no... Se inscreve no meu canal. Me segue lá no meu Instagram, tá fixado aqui nos comentários. Tá na minha descrição. Tamo junto é nóis. Até o próximo vídeo. Fé em Deus.